E aí, ó, aí tá vindo pra cima. É só pra isso mesmo. E aí, ó, aí tá vindo pra cima. Tá parecendo ou não tá? Tá parecendo ou não tá? Tá parecendo ou não tá? Tá no tempo? Tá. Tá. Manda isso escrito depois para o outro. Manda escrito para o outro. Não. 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 Tá bom. É que tá isso. Não. 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 Amém. 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 Em respeito à memória do maior jogador de futebol de todos os tempos, Edson Marantes, no nascimento, inigualável rei Pelé, observaremos um minuto de silêncio. Obrigado. 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 A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Aplausos 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! 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 Aplausos 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.